MÚSICA Paulo, para com isso. Por favor, eu queria um quarto. Paulo, para. Vamos voltar pra casa. Não tem sentido você ficar aqui nessa espelunca. Eu já pedi desculpa. Não começa com cena, Bárbara. Me dá um tempo. Então tá bom. Então eu vou ficar aqui com você. A gente dorme aqui. Até porque depois de uma briga com tanta adrenalina, depois fica muito mais excitante. Para de me sufocar. Para de me perseguir. Eu já disse que eu quero ficar sozinho. Eu vou passar a noite aqui sozinho. Não, não vai não. Você tá dizendo isso, mas a verdade é outra. Você marcou aqui com ela, não marcou? Você não sabe do que você tá falando. Então olha pra mim. Olha pra mim e responde. Ela te seduziu de novo? Hã? Você tá ficando maluca. Você precisa se tratar. A chave, por favor. Boa noite, Bárbara. Apolo. Amor. Amor, não faz isso comigo não. Espera. Amor. 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 Apolo. 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 Apolo, meu amor. Apolo. 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 Me perdoa, meu amor. Olha. Me deixa andar. Não faça isso comigo não. Desculpa. Amor, eu te amo muito. Olha. Fica comigo. Fica. Vamos deixar a doidinha, meu amor. Apolo. 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 Pelo amor de Deus. Não faça isso comigo não. Hein? Olha. Fala comigo. Abre essa porta pra mim. Abre. Deixa eu ficar aí com você. A gente compra outro carro. Se você quiser, a gente compra outra casa. A gente faz uma viagem, amor. A gente faz uma viagem. Abre a porta pra mim. Abre a porta pra mim. Ai! Ó, Lua. Alequina, não precisa ficar me segurando não. Não encosta muito bem não. Vocês não sabem quem eu sou. Tá bom? Eu vou acabar com todos vocês. Um curo, um banco de chantalha. Vou... solta!